Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, sobre salários e PIB, uma pergunta que há pouco o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto poderia ter feito, mas em português. O mundo muda, as regras para as pensões mudam, mas o Governo mantém a meta de aumentar o peso dos salários no PIB. Ora, esta meta é problemática se houver uma recessão em 2023, tal como o Conselho das Finanças Públicas aventa essa possibilidade e o Banco Central Alemão a dá como praticamente certa, porque há duas maneiras de chegar lá. A maneira difícil, que é a que todos desejamos, que é os salários de facto aumentarem no PIB, e a maneira que seria fácil para o Governo, mas muito difícil para os trabalhadores, que é o PIB diminuir. Ora, como diz o Prémio Nobel Joseph Stiglitz, que não é, bem sei, Joaquim Miranda Sarmento, mas também merece uma citação nesta casa, se procurarmos as métricas erradas, temos resultados errados. A pergunta é, garante-nos aqui que se houver recessão em 2023, altera a sua meta do peso dos salários no PIB, aumentando, revendo em alta e aumentando o peso dos salários? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Reitavares, também em português, nós desde 2015 até agora, o PIB nominal cresceu 20% e essa tem sido a trajetória de crescimento sustentado do país. Infelizmente o crescimento não é linear e nós até efetivamente, em 2020 e em 2021, já ultrapassámos os 48% do peso dos salários no PIB. Não porque os salários tenham crescido, mas porque o PIB afundou. E, portanto, não é essa a trajetória. A trajetória é o crescimento do peso dos salários do PIB num cenário de convergência com a União Europeia. É nesse cenário macroeconómico integrado que nós apresentámos com toda a seriedade no programa eleitoral, que mantivemos no programa do Governo e que, obviamente, tem que ir sendo ajustado perante as realidades. Neste momento, não está no nosso cenário macroeconómico qualquer recessão em Portugal no próximo ano. Pelo contrário, o cenário que temos claro é que Portugal vai continuar a crescer, obviamente a um ritmo inferior ao ritmo de crescimento deste ano de 2022 e que vamos continuar a convergir com a União Europeia. E esperamos que essa convergência se faça também com a convergência dos salários e mais que o crescimento dos salários continue a apoiar o crescimento da economia portuguesa como acontece desde novembro de 2015. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, vê bem o problema é que, por exemplo, a Irlanda tem 34% do PIB em salários e não consta que estejam mais descontentes do que os portugueses. O Brasil, em 2019, teve um peso de salários no PIB maior do que a Suécia e a Noruega e nós não queremos imitar o Brasil, mas os escandinavos.